Música Galinha Pintadinha, hein? O Planeta Violeta Era uma noite linda! A Galinha Pintadinha e o Galo Carijó tinham uma surpresa para o pintinho amarelinho. Oi, Popó! Oi, seu Galo! Oi, Pintinho! Uau! Um fo... Shhh! É surpresa! O pintinho estava curioso! Tcharam! Um foguete! Um foguete! Dá para viajar pela Via Láctea em um foguete! Contou a Galinha. Eu também tenho uma surpresa! Avisou o Galo. Capacetes espaciais! Estavam todos prontos! Preparar para o lançamento! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Vai! E lá foram eles voando pelo espaço! Foram até o Sol, nossa estrela mais próxima! Ufa! Ufa! Que calor! Eles viram a Terra! O planeta que é nossa casa! Não é linda! Passaram pela Lua, nossa companheira espacial! Passaram por Marte, o planeta vermelho! Também conheceram Saturno, o planeta dos anéis! O galo carijólico, o galo carijólico ou o radar do foguete! Para procurar um planeta para pousar! Eles encontraram algo! O planeta violeta! Preparar para o pouso! Um pouso perfeito! O planeta violeta era muito estranho! De repente... Seria o pintinho azulzinho? E o galo rococó? A galinha laranjinha? Nada disso! Eram apenas os simpáticos habitantes do planeta violeta! E pelo jeito, eles queriam ser amigos! E assim, formou-se uma amizade do tamanho do universo! Não se esqueça de dar um like e se inscrever! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto